Oi! Capi! Hello! Toi junto, mas xera e a saudinha Tchau, 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 tchau Mariposa! Mora, sengaja Awal pandem, langsung terpada Apagi, enta, pirsin, kuasa Sayang, singa, di cinta pertama Karingan, ee, 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 ee Uungi ganteng manis mesemik Sok pan tingkahin lembut, omonganin Uungi ganteng manis mesemik Tak kang wong sugi senong ember Uungi ganteng manis mesemik Siapaan? Cak, 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 c o 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